Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal que é o canal do Aldrin E hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia Com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antissi Hoje a gente segue falando da filosofia na época do Renascimento Para entrar numa última parte desse trecho da filosofia renascentista Que o Reale chama aqui dos últimos vértices da filosofia do Renascimento Então a gente vai falar neste e nos próximos vídeos De Leonardo da Vinci, Bernardino Telesio, Tomás Campanella e Giordano Bruno Hoje a gente vai começar então essa sequência falando do Leonardo da Vinci Que é uma figura que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar dele Mas que pouco se fala sobre o pensamento filosófico dele Ele é muito conhecido pelos seus desenhos, seus projetos, suas invenções Mas não tanto pelo lado filosófico e pela contribuição dele para a história do pensamento nesse sentido E é justamente disso que a gente vai falar hoje Mas enfim, antes de entrar então no conteúdo propriamente dito deste vídeo Eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas E quais são essas formas? Através dos links da descrição, vocês podem dar uma olhada aí Vocês podem comprar este livro do Reale e os outros volumes também pela Amazon Se você compra através deste link, eu ganho uma comissão em cima do valor Então para vocês saem o mesmo preço do que se vocês comprassem normalmente E eu ganho uma comissão, no final das contas todo mundo sai ganhando Além disso, você pode fazer uma doação pontual pela chave Pix que está embaixo Além disso, pelo Super ETS durante alguma live que estiver rolando por aqui Ou pelo botão Valeu que está embaixo também Mas a melhor maneira pela qual você pode me apoiar do ponto de vista financeiro É a contribuição no Apoia-se Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal Em que você seleciona qualquer valor, no meu caso, a partir de R$2 Para me doar mensalmente Dessa forma, por mais que você só doe R$2, o que em si mesmo não é tanta coisa Como eu tenho a certeza de que vou continuar recebendo aquele valor Isso me ajuda a me programar com os gastos aqui do canal E também se cada um dos meus inscritos me doasse R$2 Eu teria mais de R$10.000 por mês Eu estaria muito tranquilo na minha vida E poderia me dedicar aqui muito mais com certeza E além de, obviamente, você ficar muito feliz me ajudando no Apoia-se Porque você vai estar ajudando uma pessoa que precisa do seu dinheiro Você também vai receber uma outra recompensa Que é um agradecimento aqui no começo de cada um dos vídeos da história da filosofia Então gostaria de agradecer imensamente ao Cássio, ao Denício, ao Luiz e à Andressa Que são nossos quatro atuais apoiadores do Apoia-se Então é isso, muito obrigado pessoal E considere apoiar caso você ainda não seja um apoiador Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo Bom, como eu dizia, hoje a gente vai falar do Leonardo da Vinci E vamos fazendo então naquele esquema Lendo o que o Reale diz e comentando em cima disso Como a gente sempre faz Conhecido e admirado em todo o mundo por suas obras-primas artísticas Leonardo da Vinci é conhecido de um público também mais amplo Por seus desenhos maravilhosos e seus projetos técnicos Cheios de intuições fulgurantes Mas não é tão conhecido por seu pensamento filosófico Então é aquilo que eu disse na introdução do vídeo Ele é muito conhecido principalmente pelas obras artísticas Então a gente pega principalmente a Mona Lisa Que é certamente a obra mais famosa Também por aqueles desenhos que ele fazia Seus projetos de invenções Ele fez um desenho do paraquedas, por exemplo Numa época em que ainda não havia paraquedas Então ele é conhecido por essas inovações muito mais no campo artístico Ou por esses projetos tecnológicos Não tanto pela sua relação com a filosofia Mas enfim, de todo modo Como é que trata-se de uma história da filosofia E ele foi um autor que teve ali as suas influências filosóficas E também teve os seus... A filosofia também teve algo que ver com o pensamento dele Então nós vamos falar justamente disso hoje Leonardo nasceu em Vinti em Valdarno em 1542 E frequentou as primeiras letras em Florença Entrou para o ateliê de Rocchio em 1470 O que constitui uma experiência fundamental para sua formação A gente vai ver mais para frente Quais foram alguns efeitos do contato da Vinti com essa oficina Estudou matemática e perspectiva Interessou-se por anatomia e botânica Enfrentou problemas de geologia Fez projetos mecânicos e de arquitetura Enfim, ele é conhecido por todas essas coisas Em 1482 foi para Milão Junto a Ludovico Mouro Lá permanecendo até 1499 Que foi justamente a queda de Ludovico Em Milão escreveu vários tratados E desenvolveu atividades de engenharia Nesse período se concluiu a maturidade artística Então, foi um pouco depois disso, inclusive Que ele pintou a Mona Lisa Depois de estadas em Mântua, Veneza e Florença Leonardo entrou a serviço de César Borja em 1502 Na qualidade de arquiteto e engenheiro militar Com a queda de Valentino, seu protetor Em 1503, Leonardo foi novamente para Florença Dedicando-se aos estudos de anatomia E empenhando-se na solução dos problemas relativos ao voo Que o levariam à construção de uma máquina para voar É um dos tantos projetos que ele desenvolveu Pelos quais ele ficou bastante conhecido E a Mona Lisa é justamente desse período Então, a partir de 1503, mais ou menos Em 1506, volta a Milão A serviço do rei da França Com a volta dos Sforza Para Milão em 1512 Ele se transfere para Roma Desta vez a serviço de Leão X No caso, o Papa Finalmente, em 1516 Transfere-se para a França Na qualidade de pintor, engenheiro e arquiteto Morreu dia 2 de maio de 1519 Em Amboise Isso provavelmente é francês Mas, enfim, eu não sei falar francês Vocês sabem disso No castelo de Clouques Se escreve Clouques, eu não sei pronunciar isso também Clou, talvez Hóspedes de Francisco I Então, esse é um panorama da vida dele Bem geral aí Que o Real dá para a gente Mas vamos então para a parte filosófica Que é o que mais nos interessa E que vai ter muito mais para comentar também Naturalmente Leonardo não é homem da Renascença Apenas por ser pensador universal Isto é, não especialista Mas também porque, por exemplo Pode-se observar nele Alguns traços de neoplatonismo Dos quais a gente já vai falar Mas não percebam, né Pela listagem que o Real deu agora há pouco Dos interesses dele, né Dos assuntos nos quais ele se envolveu E que ele estudou mais A gente vê que ele, de fato É um pensador universal Nesse sentido de que não é um especialista De que não tem uma especialidade Específica, com perdão, da redundância Na qual ele se dedicou completamente E da qual ele sabe com muita profundidade Mas sabe apenas aquilo Não, ele é um cara que Era bastante eclético nesse sentido Como a gente viu Estudou perspectiva, arquitetura, matemática Botânica E várias outras coisas Bom, além da própria filosofia Mas, enfim O fato dele ser, então, pensador Universal Nesse sentido que a gente está falando O aproxima, de fato, do pensamento Renascentista Que tinha bastante proximidade Com todas essas áreas Naturalmente Mas não é só por isso Que ele se aproxima Do pensamento renascentista Ele também vai ter alguns traços De neoplatonismo No pensamento dele E, especificamente Que o Helio menciona pra gente Vai aparecer uma questão De um paralelismo Entre o homem e o universo Aquela questão do homem Como um microcosmo O homem é uma imagem Do universo Tudo aquilo que tem no universo Tem no homem De maneira reduzida E tudo aquilo que há no homem Existe de maneira ampliada No universo Isso O significado mais preciso disso Digamos assim O significado material disso Vai variar De autor pra autor E no caso do Da Vinci O sentido é o seguinte Abre aspas O homem é considerado Pelos antigos Como um mundo menor Um microcosmos É certo que o uso desse nome Está bem colocado Já que, como o homem É composto de terra Água Ar e fogo Esse corpo é semelhante A terra Assim como o homem tem em si Os ossos Sustentáculos E a armadura da carne O mundo tem as pedras Sustentáculos da terra Então, vejam Essa é uma citação Do próprio Leonardo E ele começa Fazendo justamente Essa alusão Aos quatro elementos O mundo É composto Dos quatro elementos Da mesma forma O homem É composto De quatro elementos Esses mesmos Quatro elementos Também estão presentes No homem E compõem A sua A sua A sua A sua estrutura interna E ele faz uma analogia Aqui dos ossos Com as pedras Assim como o homem Tem em si Os ossos Que são sustentáculos E armaduras da carne Aquilo que dá sustentação Em volta do qual A carne Se encontra A carne justamente Reveste Os Os ossos O mundo tem as pedras Sustentáculos da terra Então também A terra cumpre Uma função Análoga No mundo Aquela estrutura Mais rígida Em torno da qual Quaisquer outros Elementos Que compõem o corpo Se juntam Se aglomeram Sustentados justamente Pelas grandes rochas Que existem No mundo Como se vê Essa ideia Neoplatônica Do paralelismo Entre microcosmo E macrocosmo Tem em Leonardo Contudo Um aspecto Diferente Da concepção Místico-animista Do neoplatonismo Aliás Serve a Leonardo Como legitimação Da ordem Mecanicista De toda a natureza Então vamos lá Pensando aqui No neoplatonismo Que é uma corrente Que estava muito Em voga na época E que também Faz o paralelismo Entre homem E cosmo Enxerga o homem Como microcosmo Se a gente considera O neoplatonismo A gente vai ver Que o homem É microcosmo Não só no sentido De que No homem Tem os mesmos Elementos físico-materiais Que também existem No cosmo O neoplatonismo Vai além disso E postula Por exemplo Que há no mundo Uma alma Que rege o movimento Das coisas Tal como há no homem Uma alma E mais do que isso Inclusive No mundo Há um espírito Pensante Um espírito Que é pensamento De pensamento Que Enfim De novo Uma vez que existe Pensamento no homem Também existe Pensamento No cosmo Então o neoplatonismo Ele leva isso Para um lado Diferente E até Além do que O Leonardo Vai considerar O Leonardo Se limitou Aqui na questão Dos elementos físicos Mas o neoplatonismo Ele vai para esse lado Da animação Da terra Feita por uma alma De fato A terra como planeta O mundo Sendo animado Então por de fato Uma alma E também tendo Um espírito Enfim Então vejam O paralelismo Entre homem e cosmo No neoplatonismo Ele é bem mais radical Só que aquilo No Leonardo Vai estar muito mais Enfatizado Do que essas Realidades metafísicas A realidade Do A realidade mais Propriamente material Os elementos Como ele disse aqui A terra O ar A água E o fogo Inclusive Essa ênfase Vai levar o Leonardo A uma concepção Que é diametralmente Oposta do neoplatonismo Como ele diz aqui Seria uma concepção Místico-animista A concepção Do neoplatonismo E a do Leonardo Seria Uma ordem Mecanicista De toda a natureza Já então Com essa cara Bem mais moderna Do que Do que o neoplatonismo Essa ordem Deriva de Deus Sendo precisamente Uma ordem Necessária E mecânica O que é O mecanicismo O mecanicismo É a ideia De que A relação Entre as coisas Do mundo É meramente Uma relação Mecânica De partes Interagindo Como se o mundo Fosse todo Um mecanismo Uma grande engrenagem Um conjunto De engrenagens Que vão se engendrando Umas às outras Por processos Mecânicos E essa ordem Como ele diz aqui Seria necessária E mecânica O mecanicismo Traz muito disso Essa coisa Da necessidade Então Dadas certas causas Dados certos Movimentos Dos elementos Dos átomos Ou do que quer Que compõe a realidade A gente vai poder Observar um evento Previsível A partir Desse engendramento De causas Justamente porque Dadas certas causas Seguem-se certos efeitos Necessariamente E você não tem Muito espaço Para intervenção Por exemplo De uma alma Ou de uma atividade espiritual De qualquer natureza Que seja Os movimentos Da realidade Se dão Por processos Mecânicos Portanto Necessários E portanto Inclusive Matematicamente Previsíveis Como a gente já vai ver Mas é interessante O que ele diz aqui Leonardo não nega A alma Que desenvolve Sua função Na composição Dos corpos animados Ele vai dizer Que existe sim Alma E que isso tem Uma função Nos corpos Animados Nos corpos Que tem alma Nos corpos Que se movem Nos corpos vivos Como o corpo Dos animais E o corpo humano E o corpo das plantas Também Também são corpos animados Corpos Que tem Movimentos próprios Então a alma Entretanto Leonardo deixa Os incontroláveis discursos Sobre ela Para a mente Dos frades Que por inspiração Sabem todos os segredos Então ele trata Essas especulações Excessivas sobre a alma Com um pouco de desprezo Aqui Bom Ah não é Um outro detalhe Aqui que eu esqueci De mencionar Que eu li Mas eu não salientei É que essa ordem Mecanicista Ao contrário Do que a gente vê Muitos autores Mecanicistas Essa ordem Deriva de Deus Então é Deus Que põe Esse mecanismo Do mundo Para funcionar Que esse mecanismo Opera com certa necessidade Mas quem deu o start Quem impôs Esse movimento Aliás quem pôs Esse mecanismo Em movimento Foi Deus Então é um mecanicismo Criacionista Ainda né Mas enfim Então ainda assim Ele admite A existência de uma alma Apesar de ele Não levar isso Tão em conta Na hora de explicar Os fenômenos Terrestres Os fenômenos físicos Não há portanto Um saber Que valha Por inspiração E também não é saber O de todos Os que se respaldam Na pura e simples Autoridade dos antigos Esses repetidores Da tradição São trombetas E recitadores Das obras alheias Como também Não é saber O dos magos Dos alquimistas E de todos Os procuradores De ouro Pois estes falam De invenções Fantásticas E de explicações Que apelam Para causas espirituais Então essa é A parada do Leonardo Aqui né Ele quer rejeitar A utilidade Das explicações Espirituais Para falar Da natureza Para falar Do mundo Natural Físico Material E aí então Nessa ordem De explicações Para falar Do mundo físico Nesse meio Ele está rejeitando O saber Por inspiração O saber Por autoridade Então Ah as coisas São desse jeito Porque Aristóteles Diz que é daquele jeito Não A gente tem De buscar Explicações De outra natureza Não ficar fazendo Constantes apelos A autoridade Como era muito comum Na época dele Especialmente No final da idade média Começo Da Da modernidade Também nega O saber dos magos Os saberes Da alquimia E assim por diante Então tudo isso Para ele Está apelando Para causas espirituais E não Focando de fato Nas verdadeiras causas Que estão Imanentes ali Na natureza Mas qual que é Então o método Que o Leonardo Vai aceitar Para a gente Se debruçar Sobre o mundo físico Para Leonardo É o pensamento Matemático Que projeta Ou melhor Interpreta A ordem mecânica E necessária De toda a natureza Aí abre aspas A necessidade É mestra E tutora Da natureza A necessidade É tema E inventora Da natureza Sendo seu freio E norma Eterna Então vejam O pensamento Matemático Matemática Que a gente já conhece Ela vai ser um instrumento Para a análise Da natureza A natureza Opera Segundo Leis matemáticas Segundo Uma necessidade Matemática Se vocês forem parar Para pensar Os processos Que a gente estuda Na matemática Eles são todos Estudos Tem esse caráter De necessidade Implícito Neles É necessário Que um triângulo Que tenha um ângulo Tal Tenha um lado oposto A esse ângulo De medida X Dado que um dos lados Mede tanto Então Tudo na matemática É muito bem encaixadinho De modo que Com poucas informações Você consegue chegar Você consegue deduzir A partir de certas informações Conclusões necessárias Quase tudo na matemática Funciona desse jeito E é justamente Usando a matemática Que a gente consegue Compreender A ordem da natureza Que de novo É uma ordem Mecanicista Portanto Necessária Sem espaço Para causas espirituais Leonardo portanto Elimina dos fenômenos naturais Mecânicos e materiais A intervenção de forças E poderes animistas Místicos e espirituais Para concentrar-se Sobre forças E leis imanentes A eles Então Observar as forças Que estão nos corpos Que fazem parte Da natureza dos corpos Que são imanentes A eles E não tanto Pensar numa alma Do mundo Que move as coisas Como ela bem entende Desse modo Então os corpos Eles são regidos Por leis matemáticas Como eu já disse Bom E aí o Reale Vai falar agora Para a gente Sobre A questão Do Do conhecimento Especulativo E da experiência No Leonardo da Vinci Qual que é a importância Desses dois métodos No pensamento dele Contrapondo-se A figura do douto De sua época Leonardo gostava De se definir Como homem sem letras A gente viu aqui Principalmente a partir Do Francesco Petrarca Que foi o primeiro Renascentista Primeiro humanista Melhor dizendo Que a gente estudou Aqui na nossa História da Filosofia Que nessa época Houve uma valorização Muito grande Das letras humanas Dos estudos de retórica Dos estudos de literatura E enfim De uma valorização Desse tipo De Estudo Vocês podem voltar Nos últimos vídeos Para ver Os últimos Sei lá Acho que Trinta vídeos Acho que Uns trinta vídeos Mais ou menos A gente falou disso Inclusive Nossa Passou muito rápido Eu estou gravando Esses vídeos Do volume 3 Bem rápido Eu estou gravando Esse vídeo agora No final de janeiro Só vai sair lá Em abril, maio Então Estou com a impressão De que está passando Meio rápido Mas enfim Enfim Voltem aí Vocês podem ver No vídeo do Petrarca E dos primeiros humanistas Em que eu falo Um pouco mais Sobre essa retomada Desses estudos Então o homem douto Dessa época Era justamente Aquele homem Que conhece A literatura antiga Que fala latim Que fala grego Que lê Nesses idiomas E que Portanto tem Essa cultura Erudita Justamente Das letras humanas É aquele homem Que faz discursos E tudo mais E aí Em contraposição A essa figura Leonardo se considera Um homem Sem letras Mas ele havia Frequentado A oficina de Veróquio Como eu tinha mencionado Veróquio Também não tenho certeza De como pronuncio Onde praticara Muitas artes mecânicas E exatamente A prática Das artes mecânicas Aprendidas Em certos ateliês Vinha fazendo Emergir gradualmente Um conceito De experiência Que não era mais A imperia desarticulada Dos praticantes Das diversas artes Nem o discurso puro E simples Dos especialistas Das artes liberais Privados De qualquer contato Com operações Inspeções E aplicações No mundo da natureza Então vejam O Leonardo Ele participou Da oficina Desse sujeito Aqui chamado Veróquio Onde ele praticou Isso que se chamava De artes mecânicas Essas artes Na cultura Europeia Principalmente Na cultura italiana Teve Tiveram Um efeito Que foi justamente Um deslocamento Da importância Da experiência Para a especulação Consequentemente Um rearranjo Das relações Entre experiência E especulação Teorética Teórica Como ele diz aqui Essa prática Dessas artes Vinha fazendo emergir Gradualmente Um conceito De experiência Que não era mais A imperia desarticulada Dos praticantes Dos praticantes Das diversas artes Nem o puro discurso Dos especialistas Dos especialistas Das artes liberais Então Por que ele está Fazendo essa comparação Até essa época Mais ou menos A gente viu Alguns germes Disso na Idade Média Inclusive a gente Falou disso aqui Na série do canal Mas Basicamente Até essa época O que prevalecia Era um certo Isolamento recíproco Um distanciamento Recíproco Entre Ciência e técnica Se a gente quiser Entre conhecimento Teórico E tecnologia E desenvolvimentos Tecnológicos Produção Tecnológica Então Por exemplo A maior parte Das invenções Que a gente teve Na Idade Média Das inovações Tecnológicas Que foram muitas Na verdade Para citar aqui De cabeça o munho De vento Por exemplo E esse tipo de coisa Foram inovações Tecnológicas Que surgiram De maneira Independente Da técnica Aliás Desculpa Independentemente Da Da filosofia Da natureza Da ciência Como conhecimento Do mundo natural Então As pessoas foram Manuseando Ali Os instrumentos Encaixando Algumas coisas E com o tempo Foram vendo Que certos arranjos De peças Ali funcionavam melhor E davam Numa invenção Útil Num resultado útil Num artifício Tecnológico útil Mas Isso não partia Isso partia De uma experiência A gente está ali Experimentando E está mexendo Nas coisas E tal E em um belo momento Surgiu um mecanismo Que era útil Para a gente Não era Uma experiência Orientada Pela teoria Pela filosofia Da natureza Como a gente Tem num certo sentido Hoje em dia Hoje em dia A ciência é feita Tendo em vista Justamente Uma aplicação prática Dessa ciência Então As pessoas investem Tanto em ciência Hoje Principalmente No âmbito Das ciências naturais Porque esperam Obter algum Resultado Prático Algum resultado Tecnológico Desse conhecimento Que está sendo buscado Então por exemplo Investe-se muito No estudo de bactérias Por exemplo E de vírus E de Coisas desse tipo E de agentes infecciosos De maneira geral Que trazem doenças Para o ser humano Não tanto Por uma especulação Pura Um interesse Digamos assim Genuíno Que se tenha Nessas entidades Mas na verdade É para desenvolver Uma cura Para uma doença Então Teve a pandemia Do covid-19 Os cientistas Estavam se debruçando Sobre covid-19 E falou-se muito De ciência E tal Nesse período E o objetivo Dos cientistas Naquele estudo Não era simplesmente Uma contemplação Da verdade Naqueles Não necessariamente São seres vivos A questão do vírus É um pouco complicada Mas naqueles Naqueles entes Eles não estavam Interessados só Numa coisa contemplativa Daqueles entes Não, eles queriam entender Como aquele ente funcionava Para poder arrumar Uma vacina Para poder confeccionar Uma vacina Que desse conta Daquele vírus Então Vejam É o avanço científico Embasando as práticas Tecnológicas As invenções Tecnológicas As inovações Tecnológicas Então hoje em dia Ciência e tecnologia São duas coisas Que estão muito próximas E isso nem sempre Foi assim Isso lá na Idade Média Na Universidade de Oxford Começa A acontecer No Renascimento Ganha uma força Muito maior Mas antes disso Em geral Até a Idade Média Essas duas coisas Andavam em paralelo Então Especulação sobre a natureza É coisa dos filósofos Os caras estão lá Na universidade Especulando sobre a Constituição das coisas E não sei o que Enquanto as inovações Tecnológicas Estão surgindo Digamos assim De maneira mais espontânea No dia a dia Das fazendas E dos centros De atividade Produtiva Nas lojas Nas oficinas Enfim Então 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 vejam A relação Que esses dois âmbitos Da vida humana Tinham entre si Era muito diferente Na Idade Média Do que são hoje E do que começaram a ser No Renascimento E aqui o real Traz à tona esse fato Então antes de haver Essa junção Essa mútua cooperação Entre ciência e tecnologia Entre ciência e técnica O conceito de experiência Era aquela Imperia desarticulada Dos praticantes Das diversas artes Então Os artistas O sapateiro O artesão O carpinteiro Todos eles tinham Cada um a sua arte E seguiam aquilo ali Com base na própria experiência E com a experiência Que lhes foi legada Mas eles não eram Exatamente cientistas Eles não tinham Uma teoria Sobre o funcionamento Daquela matéria Com a qual eles estavam lidando Eles estavam só lidando E com base na própria experiência De novo Como ele diz aqui Uma experiência desarticulada Ainda não processada Intelectualmente Portanto Eles iam ali Continuando a trabalhar A fazer os seus ofícios Essa era a noção De experiência Pré Pré junção Entre experiência e técnica Entre experiência e teoria E enfim E do outro lado Dessa relação A gente tinha Antigamente O discurso Puro e simples Dos especialistas Das artes liberais Que não tinham Nenhum contato Com as operações Eles não botavam A mão na massa Em nenhum momento Era uma pura especulação Sobre a natureza E aí A partir desse momento Segundo o Reale Aqui principalmente Por essa Prática Essa crescente prática Das artes mecânicas Nessas oficinas E tudo mais A ciência e a técnica Começaram a convergir E a técnica Passou a fornecer elementos Para a teoria E a teoria começou A orientar a técnica Como a gente vai ver Então ele diz aqui A experiência que se realizava Nas oficinas Como a de Veróquio Era precisamente Um elemento Para o qual Vinham confluindo Progressivamente As artes mecânicas Liberais Como a geometria Ou a perspectiva Então Nessas oficinas As pessoas começavam A sintetizar Esses conhecimentos A fazer convergir Esses conhecimentos Que antes Estavam desarticulados Consequentemente Leonardo se revolta Contra aqueles Que consideram Que o senso Ou seja A sensação Ou a observação Seja um obstáculo Para a física E sutil cogitação Mental Então ele Começa a ter Esse desprezo Por esse pessoal Que acha que física É só especulação Intelectual E que os sentidos Mais atrapalham Do que ajudam Para a investigação física O Leonardo Não gosta dessas pessoas Por outro lado Leonardo tinha A convicção De que nenhuma Investigação humana Pode se considerar Verdadeira ciência Se não passar Pelas demonstrações Matemáticas Então vejam A matemática De novo Como uma ferramenta Fundamental Indispensável Para a gente Interpretar a natureza Não basta A observação Nua e crua E na natureza Existem infinitas razões Que nunca estiveram Sob experiência Então não basta A mera observação Dos fatos Isso precisa Adquirir Um status Abstrato Teórico Onde justamente Vai operar A questão da matemática A matemática Precisa se debruçar Sobre essas experiências Não basta A matemática pura Mas também não basta Manter-se na experiência É preciso fazer Esse salto Abstrativo Justamente porque Na natureza Existem infinitas razões Que nunca estiveram Sob experiência Em suma Os fenômenos Da natureza Só podem ser Compreendidos Sob a condição De que lhes Descobramos as razões E essa descoberta É obra de discurso De cogitação mental É a razão Que demonstra Por que Tal experiência É forçada De tal modo A operar Então muitas coisas Na natureza Não são dadas Visualmente Observacionalmente Experiencialmente Nem tudo pode ser visto Observado Constatado Como sentidos Há razões ocultas Na natureza E a especulação Mental Como ele coloca aqui Em termos de cogitação Mental Serve justamente Para dar conta Dessas razões Que não estão Acessíveis Aos nossos sentidos Apesar de que A gente tem de sempre Manter os pés Firmes Nos sentidos E no que a observação Está o tempo todo Nos dizendo Em suma A natureza está cheia De infinitas razões Que nunca estiveram Sob experiência Todo o nosso conhecimento Começa a partir do sentido Os sentidos São terrenos Mas a razão Está fora deles Quando contenta E aqueles Que se enamoram De prática Sem ciência São como o timoneiro Que entra no navio Sem leme ou bússola Nunca tendo certeza Para onde vai Então a pessoa Que fica só na experiência Nesses dados Dos sentidos E fica só como que Colecionando isso E se orientando Exclusivamente pelos dados E não faz esse salto teórico Para organizar Esses dados É uma pessoa Que é como se fosse Um timoneiro Que entra no mar Aliás Que entra no navio E esse navio Não tem uma bússola Não tem um leme São justamente instrumentos Para guiar o navio Então A teoria Diante da experiência Serve como uma espécie de mapa Que vai orientar A experiência E vai dar sentido Aos elementos Que a experiência Está nos dando Aos dados Da experiência E Leonardo Prossegue A ciência é o capitão A prática É os soldados E quando se tem ciência E quando se tem ciência das coisas Então por um lado Essa ciência termina Em conhecida experiência Isto é As teorias são confirmadas E por outro lado Permite todas aquelas Realizações tecnológicas Que Leonardo Projeta com suas máquinas Então de novo Nessa mútua cooperação Entre teoria E técnica Como os estudiosos Justamente salientaram Leonardo procura A via intermediária Entre razão e experiência Que tende a conhecer A lei que regula Os fenômenos E que de qualquer modo Ainda que de forma esboçada E parcial Antecipa o método Resolutivo de Galileu E da ciência moderna Do qual falaremos Mais adiante Então em breve A gente vai falar melhor Do Galileu Mas convém notar Então aqui Que o Leonardo Nessa preocupação Em fazer experimentos Em verificar Na experiência Certas coisas E Está sempre Contrastando Comparando isso Com as verdades Que a gente aceita Teoricamente Já está antecipando Algo que vai ser Muito útil Para o Galileu Enfim Que é um autor Que a gente vai comentar Bastante quando a gente For falar Da revolução científica Que inclusive É a próxima fase Aqui De vídeos Do canal Mas enfim Pessoal Este foi o vídeo Sobre Leonardo da Vinci Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De contribuir Financeiramente Para o canal De todas as maneiras Que eu mencionei No começo Deste vídeo Aqui E Também Não se esqueçam De deixar um like Inscrever-se no canal Favoritar o vídeo Deixar um comentário Aí embaixo E o mais importante De tudo Divulgar este vídeo Para quem vocês acharem Que possa se interessar Isso é o mais importante De tudo Definitivamente É o mais importante De tudo Para fazer com que A filosofia Chegue a mais pessoas Especificamente A filosofia deste período Que é o Renascimento Que é um período Muito pouco estudado Pela maior parte das pessoas Então é isso pessoal Um abraço para vocês E até a próxima aula Tchau 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 Tchau